Boa tarde galera, essa aqui é a minha chocadeira, top de linha, todas elas, toda boa, nasce em tudo, tudo que botar aqui nela, nasce, mas tem que tá bom, jovem. Chapada de ovo, de galinha e pato, essa aqui é a maçadeira, quando começa a nascer aí, bota ela aqui embaixo, pra não sujar elas, que continua botando ovo nelas, não para. Aí ela nasceu, tem um pato aqui que nasceu hoje também, um patinho, ela nasce tudo que botar nela, ela é boa, top de linha.